Sabes como é? Sabes quem é? Mesmo assim, my man Citilo ou G-style, tá-se bem Não há ninguém falando de boa A mesma puta da vida não é Sabes como é? A gente tá back-net-wrecking Que se foda, my man Esta merda toda que se foda, broda Quanta gente alimenta daquela naquela Como é que é? Ficas calado É normal, é banal Como é que é? Quanta gente passa? Ficas a bater mal Como é que é? Põe a gravar Põe a filmar a gente A pensar no ar mesmo assim Só para falar naqueles movimentos Que a gente está a lhe apetecer Não sei se estás a ver, só para manter Aquilo que tem que ser Enquanto a gente mantém a prever É melhor esquecer o que fazer Que se foda, broda, mesmo assim É sem fim, Citilo ou G-style Na área a gente te espara E eu não para, só para naquela Como é que é? Aguanta Porque aquela é pesada, é carga Se não para, a gente está aqui E naquele filme, não sabes como é Isto aqui a gente interpreta Sabes como é que é de pé e aqui concretiza Ah, isto aqui é como sabes Sabe como é? Gente te espara Já sabes que está cá Zona centro é Black Sox e isto aqui A gente mete a bombar G-style em Citilo ou aqui é palha Está no ar, isto a gente representa Zona centro e de repente A gente está quente, estás a ver E vem em estilo inocente, não Isto a gente reserva então Vão e vão parar a questão para isto Comprar a gente não, a gente tem tudo Então vai e vão, quando a gente fuma Fuma rev, quando a gente vem e vai e queve Quando a gente dá e aqui é leve Toma lá que a gente não preserva isto Nada para ninguém, toma lá e é para ti Queres ouvir e pop deste Sabes que isto é sempre assim Oh, G-style, C-style, 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 dá-te mais atos Estilo, dá-te aquilo que tu queres, toma lá aqui Só falta mais umas duas brilhas para concretizar Vamos-me ver mais uma para ti vai continuar Sei para bombar, talvez como é que é Memo sem mais merda que eu C-style, G-style, que a gente está só bem Não há ninguém, mesmo se me falem, é pué Sabes como é que é mijo ao fim ao cabo Ficam naquela olhada Porque a gente está aqui a penetrar para bantar Sabes como é calar muita boca que só fala por falar E a gente só vem matar filhas da puta Sabes como é que é, pega ela, ela chupa, motherfucker E a gente não para, dispara na puta da cara Sabes como é, repara, está carregada Bom, doce, material, é normal, reventa mano Sabes como é cotidiano, a gente está mesmo assim Orientado mesmo naquela, fica calado Sou motherfucker, a gente caga para ti Para o que vier é mesmo assim Ficas logo, mano, isto aqui é o top, mano Mesmo assim é do game, sem problema Conheces o esquema, mandou-te o fonema, não há problema E a tua dama também é assim Sabes como é que a gente orienta-se em fim Estás a ver é mesmo assim A Citilow e o Don G E a gente era bem-te aqui na casa Tipo o brazo, sabes como é que fica calado Mano, porque isto aqui é tipo combinado É tentado, tem-lhe incrível Quanto eu pego no microfone, piso e te eslizo Piso-te na cabeça, sou quebrou Sabes como é que é canhal na mão Alfa, trouxe a foda esta merda Não vales uma merda Gente, uma erva, estás a ver tudo em terra Uma derra, queres-te nada Como é que é na vida, está a pé Sabes como é que a gente orienta-se em fim Tipo o brazo Nine Dime, your new fake producer A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL